Bem-vindo, Aquário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 6 de junho de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje, Aquário, você enfrenta uma série de revelações internas que o guiam para mudanças significativas em sua vida. Se você se sente desconfortável com o ambiente atual, é um sinal claro de que precisa de uma mudança. É o momento perfeito para planear uma escapadela ou considerar uma nova direção que lhe permita reconectar-se com a sua essência e explorar novas experiências. A chave para o seu bem-estar está em como você direciona a sua energia e atenção. Se você se deparar com áreas de sua vida que estão desorganizadas ou negligenciadas, como um quarto bagunçado ou tarefas inacabadas, é crucial que você tome medidas para corrigi-las. Esta ação não só melhorará o seu ambiente físico, mas também terá um impacto positivo no seu estado mental e emocional. Lembre-se que a lei da atração desempenha um papel fundamental na sua vida. Evite cair na armadilha da necessidade constante, pois isso só atrairá mais carências. Em vez disso, concentre-se no que você já tem e no que pode amar e apreciar. Cada vez que você coloca amor e cuidado em algo, você aumenta sua vibração e atrai mais do mesmo para a sua vida. Você pode estar sentindo uma desconexão em seus relacionamentos ou procurando um relacionamento mais profundo. A resposta para isso está na sua capacidade de se conectar primeiro consigo mesmo. Dedique tempo a atividades que façam você se sentir bem e que o ajudem a evoluir. Meditação, arte, dança e qualquer forma de expressão criativa podem ser muito benéficas para você neste momento. Quanto às suas finanças, se você se preocupa com dinheiro, concentre-se na limpeza e organização do seu espaço. Este ato simbólico de trazer ordem ao seu ambiente pode abrir novos caminhos de abundância e oportunidades. Por fim, lembre-se de que escolha entre o medo e o amor está sempre em suas mãos. Escolha o amor, pois ele o levará a um lugar de maior clareza e paz. Quando você escolhe ver o mundo com olhos de amor, tudo ao seu redor começa a se transformar. de forma positiva. Confie que o universo está trabalhando a seu favor. Quando você se sentir inseguro, lembre-se de que pode contar com a energia divina e com os anjos para obter força e orientação. Coloque amor em todas as suas ações e observe sua vida começar a florescer de maneiras surpreendentes. Hoje é um dia para renovar seu espaço, sua mente e seu espírito. Aproveite esta energia transformadora para dar passos em direção a uma vida mais plena e alinhada com seus verdadeiros desejos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Louco O louco em sua leitura singoliza um novo começo e uma libertação das preocupações que o oprime. É como se, de repente, você percebesse que algumas situações que lhe causavam angústia não eram tão importantes quanto você pensava. Esta carta incentiva você a confiar na sua intuição e seguir em frente, deixando medo e ansiedade para trás. Seis de ouros Os seis de ouros indicam um equilíbrio que atinge sua vida. Esse equilíbrio pode se manifestar no aspecto financeiro ou nas relações pessoais. Você tomou decisões importantes e enfrentou situações difíceis, mas agora é hora de receber o que merece. Este é o momento para ser generoso e também para aceitar a ajuda que lhe é oferecida. Cinco de ouros O cinco de ouros representa as dificuldades que você enfrentou recentemente, principalmente na área financeira. Porém, esta carta também fala de esperança e da possibilidade de superar essas dificuldades. Você está deixando para trás uma fase de carência e sofrimento para dar lugar a uma nova fase de abundância e estabilidade. Nove de espadas O nove de espadas reflete suas preocupações e medos mais profundos. Você passou por momentos de muita ansiedade e estresse, mas esta carta lembra que esses sentimentos são temporários. Sol É importante abandonar essas preocupações e focar em soluções práticas para os problemas que você enfrenta. Sol O sol é uma carta extremamente positiva que anuncia alegria, clareza e cura. Tudo que está sob a influência do sol floresce e cresce. Esta carta traz para você uma mensagem de esperança e felicidade, indicando que os tempos difíceis ficaram para trás e que a prosperidade e o bem-estar estão no seu futuro imediato. Hoje, aquário, você está em um momento de transição importante. As cartas indicam que você está deixando o sofrimento e a carência para trás para dar lugar a uma fase de equilíbrio e abundância. O louco convida você a confiar na sua intuição e a não temer o desconhecido. Os seis de ouros e os cinco de ouros lembram que, embora você tenha passado por dificuldades, o equilíbrio e a prosperidade estão entrando em sua vida. O nove de espadas exorta você a liderar seus medos e preocupações, enquanto o sol garante que a felicidade e a clareza estão em seu horizonte. Aproveite este momento para curar, crescer e olhar para frente com otimismo e confiança. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, aquário, suas finanças são diretamente influenciadas pela forma como você gerencia seu ambiente imediato. Se você acha que suas finanças não estão onde gostaria, considere gastar tempo organizando e limpando seu espaço. Este ato simbólico não só traz ordem à sua casa, mas também desbloqueia a energia estagnada, permitindo que a abundância flua para você. Ao limpar e arrumar, você cria um ambiente que promove prosperidade e boa sorte. Lembre-se da importância da lei da atração. Evite focar na necessidade ou na falta, pois isso só atrairá mais do mesmo. Em vez disso, pratique a gratidão pelo que você já tem e visualize claramente o que deseja manifestar. Mantenha-se positivo e concentre sua energia em áreas que fazem você se sentir criativo e conectado. Isso não só melhorará o seu humor, mas também atrairá oportunidades financeiras inesperadas. Se você se sentir preso, execute pequenas ações que representem sua intenção de prosperar. Organize suas finanças, analise seus gastos e estabeleça metas claras. Estas ações práticas, combinadas com uma abordagem mental positiva, abrirão caminhos para abundância. Lembre-se de que toda vez que você coloca amor e cuidado em seus assuntos financeiros, você aumenta sua vibração e atrai mais do mesmo. Por fim, a sorte estará do seu lado quando você focar em simplificar e priorizar o que realmente importa. Evite espalhar-se em múltiplas direções e concentre-se no que tem maior impacto. Ao manter a sua energia focada e direcionada, você atrairá não apenas prosperidade financeira, mas também uma maior sensação de bem-estar e estabilidade. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 6 de junho são 23, 26, 51, 42, 31, 9. Amor diário. No amor, Aquário, é um dia para se reconectar consigo mesmo e, a partir desse lugar de autenticidade, fortalecer seus relacionamentos. Se você sente que seus relacionamentos não estão onde gostaria que estivessem, é um bom momento para refletir sobre como você está se conectando consigo mesmo. Dedique tempo a atividades que façam você se sentir bem e que o ajudem a evoluir. Essa autoconexão será a base para relacionamentos mais profundos e significativos. É essencial que você coloque amor e atenção em todos os aspectos da sua vida. Se você está em um relacionamento, certifique-se de que a energia que você traz seja positiva e construtiva. Comunique suas necessidades e desejos a partir de um lugar de amor e compreensão. Se você está procurando um novo relacionamento, concentre-se em se tornar a melhor versão de si mesmo. A energia que você emite atrairá a pessoa certa para a sua vida. Não subestime o poder dos pequenos gestos. Às vezes, reorganizar o seu espaço ou realizar um ato de bondade pode ter um grande impacto na sua vida amorosa. Essas ações mostram que você se preocupa consigo mesmo e com seus relacionamentos, o que por sua vez atrai mais amor e atenção dos outros. Mantenha o seu espaço limpo e organizado, pois isso reflete o seu desejo por um ambiente harmonioso e amoroso. Por fim, lembre-se de que escolha entre o medo e o amor está sempre em suas mãos. Escolha o amor, pois ele o levará a um lugar de maior clareza e paz. Quando você escolhe ver o mundo com olhos de amor, tudo ao seu redor começa a se transformar de forma positiva. Hoje é um dia para renovar seu espaço, sua mente e seu espírito, e abrir seu coração para novas possibilidades no amor. No trabalho No ambiente de trabalho, aquariano, hoje é dia de agir e organizar seu ambiente profissional. Se você estiver se sentindo sobrecarregado ou desmotivado, reserve um tempo para limpar e organizar seu espaço de trabalho. Este pequeno gesto não só melhorará o seu ambiente físico, mas também terá um impacto positivo na sua produtividade e criatividade. Um espaço arrumado reflete uma mente clara e focada, o que é essencial para o sucesso na carreira. A chave para avançar em sua carreira é clareza e intenção. Evite espalhar-se em múltiplas direções e concentre-se nos seus objetivos principais. Estabeleça metas claras e trabalhe nelas com determinação e foco. Organização e planejamento são ferramentas poderosas que o ajudarão a atingir seus objetivos profissionais. Lembre-se de que toda vez que você coloca amor e carinho em seu trabalho, você aumenta sua vibração e atrai mais sucesso. Você pode sentir necessidade de mudar o rumo de sua carreira. Se for esse o caso, passe um tempo refletindo sobre seus verdadeiros desejos e paixões. Não tenha medo de correr riscos calculados e siga sua intuição. A energia de hoje apoia você na busca de novas oportunidades e na criação de um plano de carreira que realmente ressoe com você. Confie em suas habilidades e na sua capacidade de manifestar o sucesso que deseja. Em última análise, a escolha entre o medo e o amor está sempre em suas mãos. Escolha o amor e a paixão em seu trabalho, pois isso levará a um lugar de maior satisfação e realização. Quando você escolhe ver o mundo com olhos de amor, tudo ao seu redor começa a se transformar de forma positiva. Hoje é um dia para renovar seu espaço de trabalho, sua mente e seu espírito, e se abrir para novas oportunidades em sua carreira. Saúde Quanto à sua saúde, aquariano, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. Se você está se sentindo estressado ou ansioso, reserve um tempo para cuidar de si mesmo. A organização do seu ambiente pode ter um impacto significativo na sua saúde mental. Um espaço limpo e arrumado reflete uma mente clara e calma. Tome medidas para se livrar da desordem e criar um ambiente que apoie o seu bem-estar. A atividade física e a meditação são ferramentas poderosas que o ajudarão a manter o equilíbrio e a vitalidade. Passe algum tempo se movimentando, seja por meio de exercícios, yoga ou simplesmente caminhando ao ar livre. Conectar-se com a natureza e praticar a atenção plena ajudará você a reduzir o estresse e a melhorar seu bem-estar geral. Lembre-se, cada vez que você coloca amor e cuidado em sua saúde, você aumenta sua vibração e atrai mais bem-estar. É fundamental que você ouça o seu corpo e atenda às suas necessidades. Se você se sentir cansado ou exausto, descanse e recarregue as energias. Uma alimentação equilibrada e um descanso adequado são essenciais para manter a saúde em ótimas condições. Não subestime o poder das pequenas ações diárias, como hidratar-se bem e comer alimentos nutritivos, para melhorar a sua saúde e bem-estar. Finalmente, a escolha entre o medo e o amor está sempre em suas mãos. Escolha o amor e o cuidado consigo mesmo, pois isso levará a um lugar de maior equilíbrio e paz. Quando você escolhe ver o mundo com olhos de amor, tudo ao seu redor começa a se transformar de forma positiva. Hoje é um dia para renovar o seu espaço, a sua mente e o seu espírito, e se abrir para uma vida mais saudável e cheia de bem-estar. Família e amigos No âmbito familiar, aquariano, hoje é um dia para estreitar os laços com seus entes queridos. Se você sentiu alguma desconexão ou tensão nas relações familiares, reserve um tempo para se comunicar e expressar seus sentimentos. Organizar a sua casa pode ser um primeiro passo para criar um ambiente harmonioso e acolhedor. Um espaço limpo e arrumado reflete uma mente clara e focada, o que é essencial para o bem-estar da família. É importante que você coloque amor e atenção em todos os aspectos de seus relacionamentos familiares. Comunique suas necessidades e desejos a partir de um lugar de amor e compreensão. Passe algum tempo fazendo atividades que fortaleçam os laços familiares, como cozinhar juntos, jogar jogos de tabuleiro ou apenas conversar. Essas ações mostram que você se preocupa com seus relacionamentos e está disposto a trabalhar para melhorá-los. Não subestime o poder dos pequenos gestos. Às vezes, reorganizar o seu espaço ou realizar um ato de bondade pode ter um grande impacto nas suas relações familiares. Essas ações mostram que você se preocupa consigo mesmo e com seus entes queridos, o que por sua vez atrai mais amor e atenção deles. Mantenha a sua casa limpa e organizada, pois isso reflete o seu desejo por um ambiente harmonioso e amoroso. Por fim, lembre-se de que escolha entre o medo e o amor está sempre em suas mãos. Escolha o amor e a compreensão nas suas relações familiares, pois isso levará a um lugar de maior clareza e paz. Quando você escolhe ver o mundo com olhos de amor, tudo ao seu redor começa a se transformar de forma positiva. Hoje é um dia para renovar seu lar, sua mente e seu espírito, e se abrir para novas possibilidades nas relações familiares. Compatibilidade Hoje, aquário, você será especialmente compatível com gêmeos e libra. Esses signos de ar compartilham seu amor pela comunicação e pela intelectualidade, o que pode levar a conversas profundas e significativas. Se procura conselho ou apoio, estes sinais serão uma excelente escolha. A energia de gêmeos, com sua natureza curiosa e adaptável, complementará seu desejo de mudança e exploração. Por outro lado, a diplomacia e o equilíbrio de Libro ajudarão a manter a harmonia nos seus relacionamentos. Além disso, você sentirá uma conexão especial com Ares e Sagitário, signos de fogo que trazem paixão e dinamismo à sua vida. Ares, com sua coragem e determinação, irá inspirá-lo a tomar medidas decisivas e seguir suas paixões sem medo. Sagitário, com seu amor pela aventura e pelo conhecimento, irá encorajá-lo a explorar novas ideias e expandir seus horizontes. Essas interações fornecerão a centelha de inspiração necessária para seguir em frente. No entanto, você pode encontrar desafios ao se relacionar com signos de terra como touro e virgem. A energia pragmática e conservadora destes signos pode colidir com o seu desejo de liberdade e mudança. É importante praticar a paciência e a compreensão nessas relações, reconhecendo que cada pessoa tem diferenças.